E aí pessoal, beleza? Vou fazer uma revisão rapidana do que aconteceu aqui do que eu tinha deixado pronto no final de semana para vocês. A gente tinha uma entrada aqui, 9.3, que era para correr na superação dessa máxima de hoje, do diário, da Cogna, não aconteceu. Ele já acabou rompendo o mínimo, mas não perdeu. A média de 9 continuou apontando para cima, então a única diferença é que nossa entrada baixou para a máxima desse candle, com o stop na mínima desse candle aqui. Então, se houver a superação dessa máxima aqui, quando a gente voltar do feriado, vai ser um 9.3 de compra e o stop vai estar aqui na mínima. Ok? No diário é esse que a gente tem. Então, ocorrendo a superação da máxima, a gente vai buscar aqui o topo anterior, a região do topo anterior inicialmente. Se superar, daí a gente vai vir estar fazendo aqui no fechamento de Gap aqui e depois esse outro Gap. Opa! Fechamento de Gap aqui. Tá praticamente em cima do preço, né? E depois o fechamento desse Gap aqui. Caso contrário, se a gente perder esse fundo, a gente já sabe que vai testar essa região aqui de baixo, que é uma região de suporte. E depois, também fechamento de Gap aqui. Mas a ideia é, caso ocorra a superação da máxima, 9.3 de compra aí no diário, né? Pelo semanal, ainda pode acontecer até o final dessa semana a ativação aqui desse trade, né? Que é o 9.2, 9.3 de venda, com stop nessa máxima. Então, ainda tá, ainda tá em jogo isso aí. Nada mudou. O BDC ativou aqui o... Ativou o 9.2 de venda. O semanal, né? O BDC ativou o 9.2 de venda. O alvo que, inicialmente, nessa região, se perdia do fundo anterior. Bom, pelo diário aqui deu 9.4 de venda agora. Então, na perda dessa mínima... Se ocorrer a perda, então, dessa mínima de hoje, a gente tem uma entrada de venda por 9.4. Stop na máxima. Aqui, como a gente tem muito gap nessa região, ele pode vir buscar fundo aqui. Mas espero que não. O duro é que teve um volume grande, então, o risco existe. Na meia-auna semanal, nada ainda. No diário, tá valendo aquele 9.3 ainda. Então, nós baixamos... Antes estava aqui a entrada. Agora, a entrada do 9.3 está na superação da máxima aqui. Com stop nessa mínima. O duro que está, como tem a média de 9 aqui, fica complicada a operação. E está correndo aquele trade de PC de venda aqui. Então, está bem complicada a operação, ainda mais com esse volume que a gente teve hoje. Aqui na Elete, pelo semanal. A gente tem ativação do trade aqui. Porque ele perdeu essa mínima. Então, a gente tem ativação do trade com stop aqui na máxima de esquerda. Seria um setup de 9.3. que está correndo no semanal. O stop aqui na máxima. Objetivo inicialmente nessa região. E o 9.2 aqui ainda está valendo. Ele não superou a máxima, hoje, desse candle. Então, a gente tem o 9.2 agora aqui na superação dessa máxima. Com stop na mínima de compra no diário. Então, se quando reabrir o mercado a gente tiver a superação dessa máxima aqui, muito possivelmente a gente vai buscar inicialmente esse topo anterior aqui e depois esse topo aqui. Mais ou menos por aqui assim. Essas são as possibilidades. Só que se perder fundo a gente já sabe também que a gente vem testar essa região de retração aqui de fibra. Não estou colocando os fibra aqui porque eu já sei onde eles estão. Então, nós temos essas duas situações, ok? E essa aí foi a revisão aí da... Vou ficar indo aí durante o dia de hoje, beleza? Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.